Chacra da terceira visão, cor azul índico, duas pétalas, mantra OM, localizado entre as sobrancelhas e em cima da raiz do nariz, está ligado a glândula pituitária, hipófise, que é responsável pela segregação da endorfina, hormônio que causa a sensação de bem-estar, é a porta do discernimento, da intuição, da imaginação, do conhecimento e da percepção, rege os olhos e a memória.